Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo vai ser um vídeo muito legal. Fica aí, vai ter surpresinha no fim. Não vai embora antes, senão vocês vão perder um momento... Como é que é no Domingão do Faustão lá? Quando ia todo mundo fazer surpresa e tal. Fica aí, tá? Não vai embora. Chevrolet Opala Diplomata. Não, já comecei errado. A gente me chamava de Chevrolet Diplomata. Não tinha Opala nisso. Não, Chevrolet Diplomata, 1987, vermelho, cereja. E, Orlando, beleza? Tudo bem? A gente acabou de gravar um vídeo, então não é que eu sou mal educado, é que a gente estava conversando até 30 segundos atrás. Chevrolet Opala... Não, Chevrolet de novo. Chevrolet Diplomata, 1987, vermelho, cereja. Pessoal, esse carro tem uma história muito legal, por conta do canal, que vocês vão saber agora. E fica até o fim, já expliquei pra vocês, hein? Fica aí. Esse carro, o último ano do Opala, antes daquele facelift que a gente gosta tanto, né? Facelift pra 88, que saiu em setembro de 87. E a gente sempre achou essa frente com esse óculos, com os milhas colocados do lado, um carro muito cansado, né? Mas hoje é muito legal, até por isso, né? Remete a uma época aí que a GM ia fazendo gato-sapato pra manter o Opala atrativo ano após ano, né? O Opala tinha sido lançado em 68 como modelo 69, a gente já estava em 87, né? Tinha acontecido tudo no mundo. E o Opala continuava lá, usando os mesmos vidros, né? Até as portas, se você pegar, não do 69, que só tinha quatro portas, mas a partir do 72, você podia trocar os vidros, porta, não sei o que tal, tudo a mesma coisa. E o design da GM fazendo gato-sapato aí, pra manter o carro diferente, pra manter o carro sempre com novidades, né? Quando lançou o para-brisa degradê pro Opala, o que tinha de Opala antigo com o para-brisa zero com degradê, era incrível, né? Ah, é mercado fechado, poucas novidades, né? O pessoal realmente fazia tal. Sabe o que eu ia fazer lá pra você? Você? Dá uma decidinha nele, deixa ele aqui, ó, vai ficar bacana. Pessoal, a gente começou a parar carro aqui na frente, agora não tem mais lugar pra parar na frente. A gente começou a parar aqui na frente da frente, agora já não tem mais. A SS6 do Lincoln aqui, uma de quatro conhecidas, né? Uma de dois nessa cor. Pode mais, pode mais, deixa ele ficar reto aqui. Acho que aí tá bom, tá bom. Um pouquinho menos, um pouquinho menos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Boa. Hoje é feriado. Hoje é feriado, não tem ninguém aqui, tá tudo tranquilo, né? Então, é um carro que a gente, eu não gostava na época, assim, achava já muito carregado, muito pesado. Aquelas lanternas tricolores, né? Que a gente vai mostrar lá atrás. Mas hoje é muito legal, até porque eles desapareceram, né? Esses diplomatas 85, 86 e 87, a gente foi vendo cada vez mais sucateado e é difícil ver um carro de pé inteiro como esse daqui, né? E esse carro chegou até nós por conta do canal. Um, uma pessoa que acompanha os nossos vídeos aqui. Como ele chama, Orlando? O André. O André, membro do canal. O André, membro do canal. Ele, como muitos brasileiros, saiu do Brasil e se mudou para Portugal. Então, o André foi para Portugal. Como é que falava quando era moleque? Foi para Portugal, perdeu o lugar. Não sei porque, de onde tiraram isso. Mas ele foi para Portugal e o carro ficou no Rio de Janeiro, guardado sob cavaletes, né? E ele entrou em contato com a gente, a coisa de, sei lá, um mês atrás, dizendo que queria que o carro viesse para nós. Não, o carro tem que ir para vocês, eu vou ficar aqui, o carro está parado lá, tal, 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 tal. Vocês sabem que a gente está num momento super complicado aqui, em termos de espaço, de recursos, né? E a gente só tem pego aqueles carros que realmente não dá para não pegar, porque a pessoa quer passar para a gente, né? É o que a gente fala de... A gente adotou o carro, o cara passou numa condição que não dá para dizer que o cara vendeu, que o cara fez de um jeito que era para passar para a gente. Foi o caso do Passat TS Verde Indaiá, foi o caso do nosso Passat Dacon, de outros carros que a gente acabou pegando. O próprio Corcel GT, que o Danilo passou para a gente, passou num valor que era realmente para a gente pegar. Mais que isso, era só se fosse dado, né? Então, tem coisas que realmente não dá para fazer. Aí o Orlando chegou para mim, putz, a gente não tem nenhum 87 na coleção, isso e aquilo, eu falei, putz, a gente não tem mais onde pôr carro, tal. E aí o Orlando me contou que ele tem uma história pessoal com esse automóvel, né? Não com essa unidade, mas com o Diplomata 87, né? É, um Diplomata desse, o meu era 86. Tá. Era igualzinho, tirando a cor que era preto. Uhum, cupê também? Cupê, sem silêncio. Sem silêncio, álcool, né? Acho que é dificílimo achar a gasolina dessa época, né? Gasolina virou gasolina em 89, né? Até 88 é difícil. E aí, quando eu tinha o RT, que foi o meu primeiro carro, eu praticamente não andei com o carro. Eu era meninão, não tinha nem habilitação ainda, tal. Dava uma voltinha no quarteirão, tal. E tirei carta, né? Tirei a habilitação e fiquei sem carro. Aí acabei vendendo o dojão, peguei um outro Dart, que é pior que o RT ainda. Do Dart eu fui para um Chevette. Peguei um Chevette 7,5. Um tubarãozinho. E esse Chevette, eu estava com ele quase pronto na funilaria. Que cor era o 7,6? Era um vermelho cereja também. Ah, vermelho cereja. Só que o cereja do 7,5 é aquele bem de ketchup, né? Tá. É só o nome que é igual, né? E aí, um amigo meu apareceu com a oportunidade e falou assim, cara, eu vou desfazer do diplomata, que era um igual esse. E eu trabalhava na multinacional já, eu não estava mais na oficina. E... Fiz uma loucura na época, que era, vamos dizer, para encurtar a história. O carro, o cara pedia 7. Eu ganhava 900. Eu mudei para a noite, para ganhar 1.200. Você mudou o turno? Isso. Peguei 3 mil no banco. Para ter o adicional noturno, para ganhar mais, para poder comprar o carro. Peguei 3 mil no banco, em consignado. E dei mais 4 de... Vamos ali que está tocando uma música caipira aqui. É capaz de... Continua aqui, continua aqui. Dei mais 4 de mil no diplomata. Então, espera aí. Eu fiquei preocupado com a música, eu não peguei os valores. Você ganhava 900. Você mudou para o turno noturno para ganhar 1.200. Isso. E aí, você fez o quê? Aí, eu fiz um empréstimo de 3, que foi o máximo que eu consegui pegar no banco. No banco. É. Por causa do que eu ganhava. Eu paguei o Opala em... Eu dei os 3 mil, mais 4 de mil no Opala. Tá, 7 mil. E aí, eu fiquei 6 meses mais de 1 do que... E essas parcelas de mil, quando a gente fala, ah, parcelinha de mil, mas você ganhava 1.200, era praticamente tudo, né? Não, era tudo. Na verdade, eu fiquei devendo todas as continhas que eu tinha, celular, essas outras coisas. Pendurou tudo. Ficou sem pagar para comprar o Opala. Eu fiquei 1 ano endividado, mas eu comprei o Opala. Isso que ano foi, você lembra? Isso foi em 2004. 2004. Para vocês verem, pessoal, automóvel, para muita gente, é um meio de transporte para te levar daqui até lá. E para outras pessoas, é uma coisa muito forte, que acho que só a Freud explica, ou nem Freud explica. O cara se endividar, não sei o que tal, para comprar um Opala velho, e achando que fez o melhor negócio do mundo. Eu aqui que podia estar fazendo um monte de outras coisas, reformando Monza Marrom, todo podre, cheio de massa, Ômega, que já era para ter virado prego. Então a gente faz coisas com o automóvel porque a gente gosta demais, né? E aí, o ano que ano foi, 2004. E você ficou quanto tempo com esse carro? Fiquei 2 anos com ele. Praticamente 2 anos, porque eu peguei ele no começo de 4 e vendi no final de 5. E, meu, loucura. Eu estava, eu estava, eu era novo, né? Eu tinha acho que 20, 22 anos. E o Opala era difícil, porque bebia demais. E eu não conseguia, por exemplo, ir numa festa. Ir num bebê demais. Ou, quer dizer... E deixar o Opala na rua e entrar e ficar sossegado, sabe? Entendi. Então eu acabei ficando, eu era meio escravo do carro, né? Era o preto liso ou preto metálico? Preto liso. Preto liso. Preto liso, 8x6, com interior preto, funcionava absolutamente tudo. É o preto nobre, né? Mencis. É formal. É formal. É o mesmo formal de 70 até 92, né? Aí eu... Acabei vendendo o carro e comprei um Ford Ka 0km. Olha que beleza. Não, mas nem tinha. Era um da outra geração. O antigo ali, né? A história se repete, olha aí. Que eu financiei e tal. Por quê? Porque eu precisava de um carro para curtir, para suar, para fazer qualquer coisa. Uma viatura mesmo. Mas não precisava ter vendido o Opala, né? E aí você ficou... Eu fiquei com esse carro... Desde 2006, ou seja, estamos falando de 17 anos, com esse Opala Coupé 87 entalado. É, e esse Opala Coupé, foi com ele que eu comprei, que eu encontrei, o que eu tenho hoje, que é o sedã lá, o automático, que a gente fez o vídeo lá. Os nove anos sem documento, tudo daquela saga. E eu tinha já esse carro. E eu fiquei com esse carro entalado. Esse carro, nessa época, foi quando eu conheci a minha esposa. Eu tinha já que o carro. Você conheceu a Samanta, você tinha o Opala Preto. Tinha o Opala Preto. Então ela tem muitas lembranças do Opala Preto. E aí, o que acontece? A vida inteira eu fiquei, puta, vou ter outro Coupé, vou ter outro Coupé. E cara, é foda, né? Como é que você vai, como é que você vai achar que um dia, com os preços que estão hoje, é a loucura que o nego está pedindo em carro hoje, não tem nem condição. Hoje não dá para, eu fiquei pensando agora, não dá para eu fazer parcelinha de mil mais para pegar outro Coupé, né? É, pois é, pois é. Bom, aí o que acontece? Dada essa história toda, conversando com o Orlando, falando, Orlando, então é melhor você pegar o carro do que eu, né? Eu ia ser mais um carro que a gente ia ter que um dia colocar, não sei o que tal, só porque não tinha, eu falei, Orlando, então é melhor ficar com você. Aí o Orlando começou a conversar com o André, compuseram um negócio que o Orlando conseguia abraçar, né? E o Orlando foi para o Rio de Janeiro, sexta passada, né? Sexta-feira passada, o Orlando foi para o Rio de Janeiro, que bairro é? Lembra lá? Jacarepaguá. Jacarepaguá. E foi lá e me mandou as fotos do carro, o carro no cavalete e tal, né? Fez um upgrade aí de carburador, tá? Gozado, eu achava que o 87, o motor já era cinza, que nem dos 88. Então, eu também fiz esse questionamento, o Martiello, lembra que a gente foi lá na casa dele, que tem o carro do Opala de Corrida? Sim, 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 sim. O dele é 87 e já motor cinza. Já motor cinza. Só que o dele é fim do ano. Pelo chassi esse carro aqui é de março ainda. Março de... E olha como fez carro em 87, ele é março e o chassi dele já é 112 ou 114. Então, 12 ou 14 mil. Isso. Apesar que na linha 90, na linha 90 fez, que começou tarde, fez 26 mil e tantos carros. Então, mais ou menos a base que fazia de Opala nessa época aí, né? Ele tá aqui com uma Weber? É uma Weber 40. Tá. Tá com 6 em 2 também, né? Mas não parece, hein? Você ligou, ele é caladinho, caladinha, né? Eu nem abri isso aqui ainda. Tô abrindo pra você ver agora aqui, só pra... Importadora. Uau, ó. Aonde foi tirado o carro? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Abre a capa dele aí. Olha que legal. Belém-Rio. Não, Rio-Belém. Será que ele tem Rio e Belém? Deve ser duas concessionárias. Aqui, ó. Montreal Bank Leasing. Nossa, nunca ouviu falar desse Montreal Bank Leasing. Então, o cara fez um leasing, né? Basf Brasileira. Foi da Basf. Como é que a Basf ia comprar um Opala Coupé? Pra fazer o quê, né? É diretoria carro-coupé. É, nada a ver, né? Concessionária genial. É, porque foi vendido direto da fábrica. Olha que legal. Show, hein? O que seria isso? Só anotações de quilometragem. Cara, guarda aí pra não pingar nada nele. Muito legal, né? Tá muito show. Então, ele tem toda essa documentação. E aí, o nosso amigo André, que é o dono do carro, que era o dono do carro, ele é mecânico de avião. Ah, que legal. Então, você já viu aquelas neuras de mecânico de avião. Então, o carro, porque o mecânico de avião não pode deixar o avião cair. Então, se ele passa isso pro carro, o carro não pode quebrar. Cara, ele tem esse carro desde 97. Putz, que legal. Olha isso aqui. Nossa, tudo que foi feito no carro desde então. 11 de 1 de 97. Ele foi na Carbo Shop, na Rua Barão do Retiro, 25,93, no Grajaú. Lembra das noivas do Grajaú? E gastou quanto? Gastou 438 reais. 438 reais em 97. Era grana. Pra você ter uma ideia, em 98 eu comprei aquela Malibu por 8 mil. Então, era... Era dinheiro. Cara, e tá tudo aqui, ó. Aqui já de 2009. Putz, André, que capricho, hein? Olha aqui, tudo. Ó, coisa de manual de pneu. Tudo, tudo, tudo que ele fez no carro. Olha, assim, olha. Ação em São Paulo. É, Barão de Limeira. Cara, que legal. Que baita histórico, né? Não é à toa que ele não queria deixar esse carro ir pra qualquer lugar. Claro, claro. Não, o carro tá muito bonito. Tá muito bonito. O ponto mais fraco dele, que assim, que não é nota 10, é a pintura. Mas ele molhadinho fica zero, né? Tá lindo, lindo, lindo. Carro super alinhado. Interessante, ele ainda tá com as rodas sem o banho. Eu ia falar pra você. Sem o verniz. Sem o verniz e sem reformar, né? É. Não, isso é. Nos dias de hoje, você encontra a roda aqui. Aham. Sem diamantar, né? É. Aí tem a parte da saga da busca desse carro, né? É, vamos mostrar ele aqui primeiro, ó. O carro foi feito os bancos em couro. Né? Já consegui o tecido original. E aqui tá meio marrom, mas é o preto que descorou, né? É, o preto descorou e o bege aqui também tá meio encardidinho. Mas era bege isso aqui? Eu acho que era tudo cinza, viu, Wagner? Porque, na verdade, a cor é um cinza mais escuro. É que aqui ele fica amarela. Vamos ver do outro lado, é. Se você olhar do outro lado, lá ele tá mais cinza. É. Esse emblema aqui não tem, 87. Vem só pra 88. Olha que legal, a coisa que eu mais gostei, ó. Aí, ó. O adesivo do América. Você conhece o hino do América? Eu sabia que você ia gostar. Tem os botões lá? Não, América não. A gente tem do Bangu. Conhece o hino do América? Não. Campeões em 13, 16 e 22. Tralalá, temos muitas glórias, outras vão de vir depois. Tralalá, campeão, com a bola nos pés. Desafiamos aos montes, aos dez. América unido vencerá. Legal. Lá, Martini Babbo escreveu o hino do América. Achei legal demais. É... Carpete zeradinho. Eu trouxe isso daqui pra contar daqui a pouco, já. Ah, o cano de freio. Bom, aí você... Dá uma ligada nele aí, senão o pessoal vai xingar a gente, vai. Tamo falando, cantando o hino do América e não liga o carro. Dá dólar. Não, é liso, né? A hora que você fez a manobra que a gente tava gravando o vídeo do Tubarão Branco, eu falei, nossa, o carro é liso, liso, liso. Dá aceleradinha aí, vai. Vai na frente mesmo. Mais dois minutos e eu não passo do bafômetro. Cheiro de álcool. Que legal. Bom, aí você foi pro rio... Até a chuva parou, mano. Aí, ó, você viu? Dá até pra molecada vir ver o carro. E aí, gostou desse carro? Aí a gente foi pro rio... Vem cá, Lucas, você gostou desse carro ou você gosta só de Dodge? Lucas. Ei, Lucas. Gosto mais do Opala. Do Opala? Ah, então dá uma acelerada lá pra gente ver. Mas não vai engatar a marcha, hein? Só acelera. Aê! Que legal. Aí vocês foram numa sexta-feira? A gente saiu daqui na quinta-feira, meia-noite. Aham. Na semana passada. Você gosta do Opala também? Aí a gente foi até o rio, destino rio. Chegamos lá oito horas da manhã. Não tomamos nem café. Fomos direto lá no prédio. Aquela ansiedade a mil. Pegamos o carro, tiramos dos cavaletes, pusemos fluido que ele estava tudo seco na linha de combustível. Colocamos álcool e tal, funcionou, bateu, pegou praticamente na primeira, pôs uma gasolininha ali no carburador e ele já pegou. Deu marcha lenta já também. Que legal. E estava parado desde? Desde novembro. O André tocou cuidado de fazer o quê? Ele colocou desengripante no tanque. Ah, que legal. E deixou funcionando até encher a linha. Entendi. Então ele ficou todo lubrificado, não ficou com... Nossa, olha a caixa. Aqui é zero, hein? É. Zero, zero, zero. Ah? Acho que bem. Bom, aí vocês funcionaram o carro. Aí a gente funcionou ele e resolveu sair. Só que aí ele que não quis vir, né? Ele queria ficar no rio. Ah. Primeiro ele começou a baixar o pedal de freio, a gente não achava o que que era. Tá. Paramos em duas autopéças pra comprar cilindro. Aham. Não achava cilindro mestre de Opala. Estava vazando no caninho. E... É. Aí a hora que a gente parou o cabelo do couro sem parar, a gente viu pingar. Hum... E era daqui. E era desse caninho aqui. Aí a gente neutralizou ele, ó. Tá. Na marreta mesmo. Uhum. Isolamos, viemos com três freios só. A roda dianteira direita ficou por lá mesmo. Ficou por lá. Até a gente brincou, eu fiz um... Aí você brecava, o carro jogava tudo pra esquerda. Chegou uma hora da viagem que a gente já freava fazendo assim, já. Entendi. De tanto que vinha... Né? De tanto que vinha pra lá. É. Ó. E... Ó, teu pai, ó. Doido. E a gente fez tudo isso... Ah. Pra chegar aqui... Uhum. No sábado, cinco e meia da manhã. Aqui na frente do Galpão. Que legal. Porta-mala cheia de coisa. Ele deu um monte de peça, ferramenta... E tem mais coisa pra ir buscar, né? Tem um monte lá ainda, tô esperando a Stellantis liberar uma picape pra nós. Tá. Pra gente poder ir lá buscar mais um lote de coisa, de peças, né? Ele vai dar presentes, inclusive, pra coleção também. Ô, que legal. Que legal. Então, assim... Foi uma aventura e tanto. Foram 30 horas aí de diversão. De diversão até o carro chegar aqui, né? André, super legal, super obrigado. Esse tipo de coisa aí que a gente fica motivado a continuar com o canal, continuar fazendo. Fazendo um conteúdo pra entreter as pessoas, pra incentivar as pessoas a restaurarem seus carros, a ter um segundo carro, a ter um terceiro carro, ajudar a preservar a história da indústria e da relação das pessoas com o automóvel, né? Mas aí, deixa eu pegar um depoimento. Samanta, você pode vir aqui um pouquinho? O Orlando contou a história do carro. E ele falou que ele teve um igual a esse, só que preto. Sim, sim. Ele falou que vocês se conheceram quando você tinha o diplomata preto. É. É verdade? Sim. Ele tinha o diplomata preto quando... E ela quase não gostava do carro. Igual a esse? É igual a esse? É oito e meia, né? É. Mas assim, visualmente igual, só mudava a cor. Só mudava a cor. Lambido até... Quantas horas ele passava por dia no fim de semana? Ah, que eu me recordo... Era... ele ficava o sábado, o dia todo... O dia todo no carro. No carro. Mas o carro era um brinco, era perfeito. E vem cá, e quando você vê, passa um filme na cabeça? Sempre passa, né? É, sempre passa. Ele já te levou dar uma volta, não? Nesse já. Já levou? Muito bom, muito bom, muito bom. Mas você sabe que eu não vou ficar com esse carro, né? Vai passar? Não vou ficar, sabe por quê? Não fui eu que comprei. Pega o contrato, dá no porta-luvas aí. Eu? Pega lá. Pega lá, Lucas, o contrato. É... não fui eu que comprei o carro. Não, no porta-luvas. Não no porta-fitas. Aí! Boa! Boa! Pega esses papéis aí. Um amigo nosso que mudou pra Portugal, queria que alguém que ele gostasse ficasse com o carro e tal. E eu não vou ficar com o carro. Não, só não, meu. Quem que é esse carro? Agora tá uma caravã e um... Um palo e uma caravã aqui. Sabe de quem é esse carro, Lucas? De quem que é esse opala vermelho aí, você sabe? De quem é esse carro? Quem você acha que é? De quem você acha que é o carro? Não sabe? Chuta! Nem, meu, que eu falei pra você. O carro é da tua mãe, ó. Olha a tua mãe chorando aí, ó. Tá chorando que ela tá pensando o quanto ela vai no posto, o quanto vai de álcool no carro. Samanta, monta no seu carro agora. Vai lá, não, amor. E agora esse cara aguenta se embarar a churada. Tem que ser usado de churada. Tem que comprar a barriga. Sabe o porquê de toda aquela loucura de ir lá pro Rio, de voltar sem freio. Ô, pai, monta o carrinho no carro aí. Vamos lá, monta no carro aí. Monta no carro aí. Vamos andar no carro. Tem um carrinho no Mercado Livre. É um Dodge. Tem um carrinho no Mercado Livre? É um Dodge? É, é Dodge. Ah, porque se a mãe ganhou um carro, você precisa ganhar um também, não é isso? Sim. Ele tá namorando um SE no Mercado Livre. Tem uns dias lá. Um SE o que é? É o Dodge. Ah, o 43 lá. É, igual do pavão. Mas liga os faróis pra gente ver, vai. Eu tinha contado pra Sabrina cedo. Aham. Ela já tava sabendo. A Sabrina é a filha do Orlando, é a Samanta, viu? Vocês vão achar que não foi surpresa, mas pela cara dela ninguém viu. Olha como é zero de farol, de pisca, assim. Aê, agora ficou bonito, hein? Hi, hi, hi. Ai, que legal. Pessoal, ela ficou até muda, hein? Ah, vai demorar pra assimilar agora. Pra cair a ficha, né? Eu tenho que aproveitar pra agradecer o André. Uhum. E contar o final do desfecho da negociação, né? A hora que o Vadolla falou, ah, pra mim não dá, eu já tenho vermelho cereja. Só por causa da frente, não sei se vira agora, né? Se fosse em outro momento, talvez. Aí eu falei, ah, Vadolla, eu vou tentar pra mim. Uhum. Comecei a conversar com o André e falei, André, eu não tenho dinheiro. Uhum. Foi a mesma história do outro cupê. Uhum. Eu não tenho um real no bolso. Uhum. O que você pode fazer? Aí ele foi falando, ah, em tantas dá? Eu falei, não, não dá. Ele falou, não, não, cara. Eu faço pra você mais. Eu falei, pô, mas mais? É. Porque ele falou, ó, eu quero que o carro fique em boas mãos. Eu não quero que vá pra mão de comerciante, nem pra alguém que vai moer. E se não, eu trago ele pra Portugal. Mesmo a álcool, eu trago pra cá, converto, ele dá um jeito. E aí foi indo, foi indo, foi indo, até que ele chegou num número que eu falei, puta, agora não tem como eu falar, não. Uhum. Agora, bicho, eu vou ter que abraçar. E aí a gente arrastou ele pra cá. Muito legal. A assinatura foi fazer tudo isso, pegar a assinatura, a gente fez. E ainda não contar pra ela, né? É, e sem ela saber. Eu tava no exterior e ele esperando eu chegar. Ai, que legal, que legal. A assinatura não foi longa, até a gente poder contar tudo. Deu certo, inclusive, tudo quando é pra ser, né? Aham, é isso aí. O André conseguiu assinar o recibo à distância por via digital. Graças a, agora, a tecnologia, a gente consegue... Fazer isso, né? Fazer isso, né? Ó, vamos ver se ela vai me atropelar aqui, ó. Ó, e aí? Gostou? Não sei a vida, não tem nem como não gostar. Fica diferente quando o carro é teu? Ah, já é emocionante, fica mais ainda, né? Ai, que legal, que legal, que legal. E você atrás, tá bom aí? Tá, caixa. A caixa? A caixa, a caixa. Sabrina, eu fiquei sabendo uma coisa aqui agora. Você é boa de guardar segredo, hein? Você é boa de guardar segredo, hein? Ela já sabia e não te contou, hein? Esse albatrosco, o Maile, tá certo, Paulo? Cara, eu manjo de 88 pra frente. O 88 é o 2. Então, imagino que o... Imagino que esteja certo o 1 pro 87, mas eu nunca tive 87. Samanta, posso dar uma volta no seu carro? Com certeza. Posso dar uma volta no seu carro com os teus filhos? Pode. Então, vamos lá, molecada. Agora o bicho vai pegar. Bota o cinto aí que... Bota o cinto. Vamos lá. Só fica encostadinho aí. Pronto. Tá meio esquisito, mas é só. Ó, que legal. Gostou? Você guardou o segredo da sua mãe, então? Sim. Eu contei pro Lucas, mas foi agora e há pouco que eu contei. Porque depois... Porque se conta em casa, não dá nem... Nem dois minutos ele já... Ô, mãe... Ah, você contou pro Lucas agora, né? Não, eu contei. Ah, entendi. Eu contei pro Lucas, mas foi por conteúdo. Ai, ai, ai. Ele já tinha contado, já tinha estragado surpresa, é? Sim. Ainda bem que você foi esperta, hein? Sim. Você gosta que corre, Lucas? Sim. Vou falar mais da hora do que um dois. Você acha? Sim. Ih, eu vou brigar com você agora, hein, meu? Ih, eu vou brigar com você agora. Ih, eu vou brigar com você agora. Será que o Pala quebra o diferencial? Não. Gostou? É muito bom o carro. André, o carro tá uma delícia, hein? Muito legal mesmo. O carro realmente tá muito bom. Como é que é? Legal. Legal de andar nesse carro, né? Tá cheio da filha aqui. Você achou o quê? Tá, que eu já vi, né? Ah, entendi. Olha o Fusca Amarelo. Você gosta de Fusca Amarelo? Eu gosto. Gosta? Ele vê um Fusca Amarelo, ele fala que é o Bumblebee do filme. Ah, o Bumblebee. Sim. Vocês também fazem uma brincadeira que vê um Fusca Azul bate no outro? Você já viu? Fusca Azul tem que dar um tapa no outro. Quando vê Fusca Azul? Ah, tá. Eu já vi no desenho do Luga, você. Você já viu? Já. Eu não entendo por que quando vê Fusca Azul tem que bater no amigo. Então, mas não. Mas bate de brincadeirinha, assim, só. É. É que ele, é... Tava numa disputa no desenho, né? Que era um irmão com uma irmã, parecido com o amigo e o... Que é o desenho dos carros, né? Uhum. E aí o... Mati, com o irmão, ele tem uma irmã chamada Mati. Hum. Aí o... A Mati vê o Fusca Azul e bate nele. Aí eu... Naquela hora eu pensei, o Lucas olhou, aí nós nem entendemos. É, ó, a gente achou que tava tudo normal e bateu um no outro. E bateu um no outro também. É. Caramba. Muito legal o carro da sua mãe, hein? Sim. Ó, parabéns, viu, pelo carro da sua mãe. Viu, Lucas? Achou o cinto? Sim. A gente andou só aqui dentro da academia também. A hora que chegou, achou. Não, o carro é zero. O carro é muito zero de andar. Engraçado, umas coisas que eu nunca tive o 87, né? Então ele ainda tem o... O controle do limpador do antigo. Eu não tenho aquele... Aquele grossão que nem do 88, né? Muito legal. O console ainda é bem parecido com o do 84, né? É, é. Tá com essa alavanca de chevette aí, mas eu já... Já achei o original pra colocar. É porque ele tá com o motor de chevette, sabia? Você não viu que ele tá meio devagar? Tá com o motor de chevette, adaptado. Não, mas já tá com o motor de opala. Eu posso pôr o motor de opala no chevette, o que você acha? Vai ficar bom, né? Aí ele vira um chepala. Samanta, muito bom o seu carro, viu? Muito obrigado aí pra... Agora faz um favor pra mim. Fica vocês dois aqui do lado do carro, pra gente fazer a thumb do vídeo. Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Tá bom, tá bom. Você tá comendo muito opala. Aí, ó. Fica um do lado. Feliz é quem compra, Nicola. Aí, ó. Olha aqui, ó. Um sorriso do casal. Propaganda de margarina, vai. Aê. Boa, 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 boa. Muito bom. Parabéns por vocês dois. Parabéns pela surpresa que você fez pela sua esposa. Parabéns pelo seu automóvel. Molecada, agora pra fechar o vídeo, entra a família toda e vocês vão indo, dando tchau. Mas é só presepada que a gente faz, né? Só não dá uma ré e mata o badola. Cheirinho gostoso de álcool, né? Isso é. Que legal, que legal. Muito legal. É bacana quando as coisas dão certo, né? E dá certo é desde eu não ter ficado com o carro. Dada a oportunidade do Orlando ter pego essa oportunidade que veio por conta do canal. E o André ter feito do jeito que ele conseguiu fazer. A mulher dele ter esse gosto pelos carros. Ela ajuda bastante a gente aqui no dia da coleção. No dia a dia da coleção. Então, ficou bem legal. Pra que a gente continue fazendo essas coisas. Pra que a gente continue contando histórias. Preservando histórias dos carros. Preservando histórias das pessoas. Criando novas histórias. Inscreva-se no canal. A gente vai ficando maior, mais relevante. Mais gente conhece a gente. E a gente consegue se dedicar mais ao canal. Beleza? Então é isso aí. Abraços a todos. Até a próxima. Valeu. E ó, eles não foram embora não. Eles já estão faltando aqui. Era tudo brincadeirinha, viu? Tchau.